Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje nós vamos jogar Double Dragon 4 Pois é, como vocês devem saber, caso vocês acompanhem meu canal Eu sou um grande fã dessa saga, principalmente do Double Dragon 2 pra Nintendinho E aí, eles lançaram, tipo, esse mês Na verdade foi em janeiro, né, a gente tá em fevereiro Eles lançaram Double Dragon 4 pra Playstation 4, acho que é Xbox One e tal Fazendo o Remember, né, os gráficos são os mesmos dos NES Então, assim, é o título de jogo que eu gosto Então, vamos lá Então a gente pode jogar com o Billy ou com o Jimmy Beleza, jogar com o Billy Tem o modo história, two-player duo Não achei nenhum modo online, infelizmente Bom, historinha básica de sempre, né, o Billy e Jimmy, pá Estão de boa no carrinho, quando de repente bate no carro e começou a pancadaria O legal desse jogo é que, assim, tá bem fácil de dar a joelhada satânica do mal Só que ela não é tão eficiente quanto antigamente Agora a gente tem esse especial aqui, ó Que é o pirulito que bate, bate Pirulito que bate, bate Que causa um dano razoável nos inimigos E falando nisso Esse jogo aqui tá bem mais difícil que o dois Né, eu consegui chegar até uma missão X Mas daí eu parei Parei, porque eu morri, deu game over E eu decidi começar a jogar tudo de novo E mostrar pra vocês Essa belezurinha Eu, sinceramente, achei a ideia muito legal Então, tem alguns inimigos novos Mas os clássicos também estão aí, né Toma faca na testa, irmão Bora? Tá bom, então Então, eu vou jogar a pedra que o Chris esmurrou no Resident 5 Então, ó Por exemplo, aquele A inteligência artificial não é das melhores Mas Ô, fiado Mas ela é eficiente, o suficiente pra te deixar bem estressado Uma coisa chata que tem nessa versão aqui É que antes você podia ficar dando ajoelhada A morte satânica pra tudo quanto é lado Agora, tipo, você fica preso de um lado só E eu achei meio bosta Ó, o pirulito que bate, bate Mas o pirulito que bate, bate é difícil de dar Você tem que segurar o soco Colocar pra frente e depois apertar o chute Tudo num timing correto Já ajoelhada É só você pular E quando cair no chão apertar a bola Que é o botão de chute, né Pois é, dessa vez mudou os comandos O X você soca O bola você chuta E o triângulo você pula E por incrível que pareça O soquinho agora é bem eficiente, na verdade Mas tudo bem Vamos lá O negócio tem um filme meio Mad Max Esse jogo aqui Achei interessante O gordão clássico Toma lá o pirulito E como vocês podem ver É exatamente o mesmo gráfico do Nintendinho Isso é genial Ô, fiado Ah, ajoelhada Que mata, que mata Pronto Pronto, foi Mission 1, clear Aí todo final de missão É a mesma coisa É a mesma coisa Tipo, você Detona os inimigos E aí tem essa diálogo Tipo, ah Quem que bateu na gente O que aconteceu e tal E aí você fala Ah, foi fulano A gente vai pra cima de fulano Então bora Os itens do cenário São bem eficientes Pra matar os inimigos Geralmente é One-Hit-Kill Pelo menos no começo do jogo Depois começa a ficar bem Difícil Mas Possui aqui um O famoso Konami Code E aí você consegue Selecionar as fases Que você já terminou O que é muito útil Porque Mas pro final do jogo Fica bem difícil E você conseguir continuar Com uma vida só Yeah Tá certo Então É o gancho da morte Eu consegui chegar Até a fase 10 Até a missão 10 Sem 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 tipo Tá ligado Sem morrer todas as minhas vidas E meus continues Inclusive Nossa E a parte de saltos Aqui Como todo Double Dragon tem Também é bem Chatinha Bom Continuando aqui Minha vida louca Cabulosa Saltos sempre precisos O que era um Negócio interessante No Oh my carai Ah então tá Então tá Então Então vai Vai pra lá Então Esses carinhas São sempre chatos Sempre chatos O que eu não achei ainda Foi o Chinishicano A gente tem esse Carecudo aí Que não tem o mesmo Charme do Chinishicano Ô gordinho Tirulipa Respeita Aí eu achei que aquele Foi seu chefão Mas não é Mission Juclea Aí eu vou dar porrada No cara That guy Must be Jake É O Jake Foda-se o Jake Então bora Bora Pulamos no caminhão Ó o caminhão Ah então Dessa vez Pelo menos não tem Ô meu saco Não tem Golf que tira A própria energia Como era clássico Esses jogos É Irmão Aos audácia Desses caras Vai Sentar no colo Do capeta Caralho Pois é Uma pena Porque eu queria jogar Com o Margrave Mas não deu Porque não vi Se dá pra jogar online Preciso pesquisar Na verdade Serviço porco Voldô Caraca O Malco já chega Me batucando Igual o tambor Então vai levar Murro na cara Murro na cara Amigo Vixi Já bateu Com a costela Ali no canto Da porta Já fraturou Tudo Bom Como eu disse Na dúvida Pega os itens do cenário E tacando os inimigos Que é sucesso garantido Então vai Prontinho Mission Agora dou porrada Nesse grandão Pergunto onde Tá o cara Ah Não tem jeito De vocês conseguirem Bater no Jake Willis Dead Foda-se Missão 4 Já pego Já pego aqui As caixas De De fita de De cassete Velha Nossa O maluco Tropeçou Na caixa Aí ó De novo De novo Olha o sangue Que eu já perdi De graça Ó E agora Quem tropeçou Na porra da caixa Fui eu Amigão Sai de brincadeira Comigo né Olha Olha isso Fia Da Puta Aí Ah Não acredito Que eu morri Tropeçando Na porra da caixa Aquilo ali É um taco De beijo Tá Embora Faire um Sei lá Um vaso Caído Cansei Cansei Da sapatifaria Morre você Já pego Logo A caixa Gigante Então vem Já que você é Picudo mesmo Tá caixa Na cara Ó Dynamite O timing Pra essa Dynamite Pegar fogo É Triste Caralho Mano Então vai Vai Se for Dei pra lá Isso Não adianta Virar a punzinha Pra mim não Ô Mas que Cu Ó Musiquinha Punk Agora vem o Jake Jake Tá bravo Vem gordão Malandro Malandro Pirulita Em um Tá vendo Como eu falei Soquinho É mais eficiente Do que parece Cara Mission Quatro Limpo Partner What do you mean Ah Marion Olha Enquanto isso A Marion Levou Né Clássico Marion Levando Murro no estômago Pra ficar esperta Sempre Sempre isso Coitada Agora Tô fora Do cassino Pronto Mano Tá bom Então leva O gancho O problema É que é assim Se você bate Segura Você dá a cabeçada Mas pra dar o pirulito O cara não Não vai Não dá pra você Me dar um combo louco Entendeu Tipo Soco o cabeçada E pirulito Que bate Bate Caralha 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 Véi Quando os malucos te encurralam assim Olha Olha Que filha da putice Irmão Vai Todo mundo Pro colo do cão Olha O calo que me meteu No combo Véi Não morreu ainda Pronto Mata os dois Logo Pirulito Que bate Bate em um Soco no outro Cabeçada E é lindo Vai Você pro inferno Gancho Satânico Véi Esse malucão de sangue Aí 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 Não dá Aí já Já virou sacanagem Olha lá Olha lá Putaria Putaria Pronto E o cara Mano Isso aqui vai ser Let's play Não Isso aqui vai ser Porra de ir passando Estresse Véi Aí Aí Que cuzão Vai Morro nessa sua boca imunda Morro nessa sua boca imunda Pronto Vai Vai pro cão Não morreu ainda Que mentira Aí Você me fode Isso Desintegra Vai Que eu nunca entendi direito como funciona esse maluco O cara desintegra e aí morre Né Whatever Onde está a Mary Eu não sei de Mary nenhuma Ah Tá indo tudo pro Japão Os caras foram pro Japão Agora eu vou pro Japão Tentar com o smoke lá no Japão Enquanto isso É a caixa, né Que isso O maluco Deu um Um carpado duplo Tá vendo Foi o que eu falei, cara A porra do soco é a melhor Melhor opção Ô Meu caralho É que o priolito é tão legal de dar Olha, ó Já derrubou um Não tem energia Não tem, tipo, sanguinho Pra você pegar Nem nada É É triste Já como os inimigos são Filha da puta Já fica ali Muqueado Esperando aí A oportunidade Pra Pilantriar Aqui os irmãos Já foi Pula aqui Aí vai subir na escadinha De boinhas Olha lá O maluco já tá aqui na espreita Olha Tá em foda-se Vai, vai Se suicida aí Otário do caralho Dá a cabeçada E o pirulito da morte Que bate-bate Pronto Começou as esteirinhas Pula aqui Pula 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 Ih, morreu Morreu também Clássicos Espinhentos Vai Que isso Que isso Que isso Novinho Tem que ir com sabedoria Não foi muito sabedoria Isso aí Tudo bem Tudo bem Ah Uh That was scary Essas partes de plataforma aqui São Problemáticas Vai pra lava Tá vendo Esse inimigo sai espertinho Sai espertinho Pronto Os dois pra lava Fatality Morreu Eita, mano Que maluco Agora tá verde Agora é o Hulk, velho Tem que ir com calma Com calma Aqui Aqui Meu negócio Não é da água Especial É ficar só no soquinho Tá ligado Que é o que Resolve aqui O problema Mano Falta que se você erra A porra Do pirulito Matei Missão 6 Limpo E aí Agora eu vou falar com o Hulk É isso? Ah São as Irmãs A Casey E a Shannon Elas que eu vou Socar até as horas Ó os judoka Também personagem novo Ah, e é uma coisa Que eu não falei também Conforme você vai Terminando aqui Vai passando as missões Você vai ganhando Personagem novo Olha o sangue Olha o sangue Que esse maldito tirou Não vai nem falar nada Vai pra lá Ué, achei que ele fosse Cair na água Então vai Levar o gancho O gancho Então Conforme você vai Passando as frases Você vai ganhando Personagens extras Pra jogar no Two Player Versus Duel From Hell Street Fighter Cara, quem que vai Aguentar a caixa Caixa na boca Ih, mocinha Essa era mesmo Aí, tá vendo Já não morre mais Com a caixada Da assassina Olha esses caras Olha esses caras Pronto Segura Segura El Pirulito Irmão Então vai Então vai Então vai Morre Essa foi boa É, eu falei pra vocês Cara, começa a ficar Bem dificinho Bem dificinho Ó, a parte de Puzzle De pulo Também Também não ajuda Precisa ter os pulos Com precisão Aí, ó Ah, ó, ó, ó Ah, buceta Ah, buceta Meu co arrombado Filha da puta Chupador de rola De cavalo Aê, foi Vai que vai, irmão Vai que vai Aê, cuzão E essa nem é mais difícil Mas perdi, tipo, duas vidas à toa À toinha Aqui deu um bug da outra vez Que eu tinha que matar pra conseguir Passar, mas tudo bem Ó lá, já veio o maluquinho aí O verdinho O verdinho é Ai, eu acabei de dar a joelhada Ah, porque tem 200 mil Cara, né Vai, vai pra lá Uh, mission 7 clear Será que eu vou Todas? Ou será que eu encerro por aqui? Bom Terminar o 8 pelo menos Acho que eu vou cada tower Maninho do céu Viado Não, eu vou até acabar minhas vidas Vai, até acabar minhas vidas E é por isso que eu faço Nem adianta se escapar aquilo ali Que é meio inútil Uh, pirulitos Pirulitos Que é matrix, rapaz Desviei Todo mundo Tem um counter Pros meus golpes Todo mundo Ó lá Eu fico puto com isso Muito puto Hum Achei que a missão 10 Fosse ser a última Ledo engano Uau Como, mano Caralho Até dá pra fazer uns combos legais Mas é difícil Aqui o jogo não é Aí, ó Não responde muito bem Mas essa é a ideia mesmo Tipo Ah, que legal Que legal, amigão Aquele seu Ninho de Sei lá que correta Bolhadeira de gaúcho Ah, ó lá Ó lá, ó lá Eu bato no cara O bagulho me pega pelas costas Eu vou dar o pirulito do bate-bate E o maluquinho consegue escapar Pronto Eu tô de boa aqui O cara me deu um abraço Ficou feliz em me ver Prontinho Sem drama Ai, começou Olha esse Olha essa fita, irmão O bagulho gira Some aqui O bagulho gira Pra quê, né? Pra quê? Dei sorte ainda Ah, filha da puta Esse bagulho é que mata, mano Porra Pra quê? Essa citaria Um já foi Você é o próximo Você é o próximo Gordinho Ó Com a barrinha de ferro Brutamente esperando pra bater E a mina fugiu Tá bom É muito inútil esses itens, cara É, aqui o jeito é É ficar dando Joa... É... Joadeira Ó Esqueci lá disso Joelhada Joadeira Você ficar dando joadeira Esperar... Joadeira, caralho Vou dar joelhada Esperar que os caras caia lá no limbo Olha esses malucos, velho Olha esses malucos, velho Acabou Tenho só um crédito, mano Só um continue Missão 9 Pirulitinho Outro pirulito Outro pirulito Você não pode deixar os caras te cercar Se cercou, fudeu Prontinho Então vai no gancho mesmo No gancho mesmo E o pirulito Pra finalizar Ó Pablinka O que aconteceu aqui? É, vai na joelhada Até liberar A porra do cenário, mano O cara vai ficar Dando racerinha em cima de mim Ó lá Pegou a porra da racerinha Do filho da puta Véi, quem tirava essas energias antigamente Era o Lord Shadows Da fucking Boss do fucking hell Não era qualquer inimiguinho na fase, não Esse Jimmy aqui, mano Pelo amor Ai, quanto custa esse jogo, Rodão? Paguei 21 21 golpes É, estágio 9 Clear Até consegui passar do estágio 10 Mas não consegui passar do estágio 11 Bom Com uma vida só Eu com certeza não vou conseguir passar desse estágio Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o vídeo por aqui E depois eu volto com a outra parte Espero que vocês estejam gostando desse review aí Desse clássico moderno Né, Double Dragon 4 Acho que tem pra PC também Não sei se é só pra console Mas deve ter pra PC também Mas sei que pra Xbox e pra Play É certeza A média de preço, como eu disse, é 21 reais E aí É isso Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam Deem like Compartilhem com os amigos Façam um voo do feliz Aquele abraço E até a próxima E até a próxima